E inclusive o próprio fato de que talvez as entidades sejam intraterrenas, as entidades biológicas, ou as naves e tal, também tem essa teoria, eu gosto aí também. Essa ideia da teoria, cara, ela nasce no século XVII e no século XVIII, com um grupo de Rosacruzes da Europa, que estavam criando livros simbólicos para atrair pessoas para dentro da Ordem Rosacruz. A Ordem era fechada, era secreta, ela começa a se tornar discreta com os manifestos Rosacruzes, e ela para atrair novos membros, esses caras, que muitos deles eram escritores, que nem o Edward Buller-Lilton, era um grande escritor, e o cara era membro de Ordem Secreta. Eles publicavam textos e livros porque às vezes eles pescavam algumas pessoas ali que se atraiam por aqueles assuntos. E teve alguns autores que criaram, metaforicamente, raças que viviam dentro da Terra. A energia vril, esse lance da energia vril é muito louco, porque um cara escreveu um romance de que existia uma energia dentro da Terra, que era energia antiga, que era uma energia que vinha de uma civilização que foi extinta na Terra, e que era uma energia mais poderosa de que a fissão nuclear. E aí isso virou uma loucura tão grande que o partido nazista alemão mandou uma expedição para o Himalaia, chefiada pelo Himmler, para encontrar onde era a entrada desse reino subterrâneo, para encontrar essa energia vril. Eu vi essa história, eu achava que era uma fanfic. Cara, mas é verdade. É documentado isso? É documentado. Tem alguns livros publicados contando a história das expedições nazistas da Antártida e no Himalaia, chefiadas pelo Himmler, que era um cara, tipo, alta patente dentro do partido, dentro do exército alemão. Ele é altamente místico, né? Totalmente. Você tinha uma sociedade secreta, né, dentro do nazismo, uma sociedade de Túlio, e esses caras faziam parte e foram atrás, para tentar achar a entrada. Então, assim, o Adolfinho, ele acreditou naquele livro que ele leu, ele achou que aquilo era de verdade, mas aquilo era uma metáfora Rosa Cruz, cara. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque, às vezes, o cara tem o intuito de criar uma metáfora. O Edward Burlitor, ele escreveu aqueles livros que tem o negócio de viagem para Marte, virou até um filme da Disney recentemente, e lá ele está falando de viagem astral. É uma técnica de ordem iniciática e tudo que você aprende, e ele está falando disso lá, do livro. E teve gente que realmente acreditou, ó, tem vida em Marte. Teve gente que, no início do século XX, se baseou nos livros dele para dizer que tinham pessoas habitando Marte. E virou uma febre isso. Depois veio o Júlio Verne falando disso. Depois veio a Guerra dos Mundos com Orson Welles. Então, começa-se a criar uma doideira no começo do século XX sobre vida extraterrestre, e isso vai crescendo e alavancando. E sobre essa energia, fazer um parênteses aqui, Eduardo Spohr, não sei se vocês conhecem, que é um escritor brasileiro e tal, ele lançou alguns livros, você está lançando um terceiro agora, e a segunda série deles de livros, que é uma trilogia, o segundo livro se passa na Segunda Guerra. E aí, como o livro fala sobre espiritualidade, o tecido entre os mundos e tal, ele fala sobre a galera indo procurar. É bem interessante. Mas e a tal energia vril? E aí? O que é essa energia, né? E aí, o que tem, né? Cara, eu acho que essa energia, ela está mais ligada com os textos antigos, quando a gente fala de energia de Kundalini, com a energia telúrica da Terra, que são aquelas energias de baixa frequência que andam pela Terra. Ela está muito mais ligada com o tipo de energia que a ciência já comprovou, ou está esbarrando para tentar chegar lá e tentar dizer, ó, ela está aqui, ela existe, do que uma super, tipo uma nova descoberta de fissão nuclear, uma bomba atômica de civilizações antigas. Ela tem muito mais essa parte metafórica, de você acender os chakras, acender a tua Kundalini. Por que eles foram buscar no Himalaia? Porque é de lá que vem essa história. É de lá que vem a história dos chakras, é de lá que vem a história de Kundalini, do tantrismo, das meditações, do yoga, do pranayama, do prana. Tudo ligado a exercícios de inspiração, expiração, meditação, para você despertar essa energia interna em você. Então, esse vril, ele nada mais é do que um processo que combina esse despertar de uma Kundalini com um autoconhecimento. porque o livro, ele fala de um herói que precisa salvar uma mulher que foi raptada por essa civilização. Então, ele é uma jornada do herói. Ele tem o herói, tem o vilão, ele tem a princesa, entre aspas, que precisa ser salva, dentro daquela ideia, né, de que a princesa e o príncipe... O livro é basicamente isso, só que ele está trazendo algumas metáforas rosa cruz, de autoconhecimento, de despertar certas energias, trabalhar com a mente para projetar o que você quer. Então, esse livro já começa a falar um pouco dessas coisas. Mas, de novo, é uma grande metáfora. E essa energia está presente em tudo também, que é a civilização, né? Tem o chi, o ki, mais no Oriente, no Japão e na China. Essa energia até mesmo na aplicação de imposição de mão para cura... De reiki. Seja de reiki, seishononyei, é a mesma energia. Jorei. A pometria. Eu faço dia jorei, sabia disso? Você falou uma vez, né? Na igreja misciânica. É, na igreja misciânica. É. Ela é legal mesmo, era... Eu senti um formigamento meio assim. Um o quê? Um formigamento. Ah, bom. Formigamento. Que a sua animal de poder é uma formiga. É uma formiga. Pesquei esse detalhe aí. É, e vou te falar que foi inicialmente uma frustração. Não sei se a gente entra nisso aí, mas porque eu queria ter um puta bicho, né? Eu queria ter um lobo, subepeludo, então, pô, vai ser o lobo. E quando eu descobri que era formiga inicialmente... Você deu uma relutada, né? Foi, não, não. Não, não, vamos... Tá, estávamos juntos. Não, vamos junto formiga procurar o animal de verdade. E não, era a própria formiga. E depois eu entendi, fez muito mais sentido.